Fala meus amigos, tudo jóia? Boa madrugada pra vocês, olha, comprei uma coleção Já já eu mostro pra vocês tudo quando eu chegar em casa, tá? Tá aqui ó, a coleção de videogames, minha vida tá em perigo aqui, vamos ver o que chegou Bora lá! Olha, eu pensei melhor, vou fazer o vídeo assim mesmo, gente Aqui já tá meio caminho andado, então vamos lá, ó Top Gear 3000, isso aqui é um cartuchinho paralelo, agora são originais, ó Star Fox, International Superstar Soccer Deluxe, o melhor futebol de Super Nintendo Basquete aqui, Yu Yu Hakusho Aqui uns joguinhos de Nintendo 64 Uma aqui original, ó, Rei Leão, The Lion King Baita jogo bom, hein, gente? Aqui mais algumas coisinhas aqui, ó, controles Tem aqui joguinhos do 3DS, do DS também, né? Aqui, ó, aqui, aqui temos alguns jogos de... Da Inavision, alguns de Famicom aqui também De Master System, um PSP aqui Um jogo secreto de 64 Uma pistola, aqui alguns jogos de Nintendinho, ó, Ninja Gaiden Golf, Mario, Baseball Rapaz, eu tô com medo gravando esse vídeo aqui fora da rua, hein Tô correndo perigo, gente Tô correndo perigo aí pelo seu like Deixa o like aí, tá joia? Vamos lá, ó, Poli Station Esse aqui enganou muito, hein? Muitas pessoas Ó, Nintendo Wii Mega Drive Dreamcast Xbox Clássico Esses dois aqui, ó Provavelmente nem funcionam, né? Depois eu vou testar e ver São dois videogames que são muito problemáticos GameCube aqui Tem um Sega Saturn Esse daqui, ele não veio nesse lote Esse aqui eu peguei separado Mas olha só essa chavinha seletora De região Que fizeram adaptada na frente do videogame, né? Esse cara é fogo Aqui alguns jogos, ó Jogos de GameCube De Playstation 3 De Xbox Clássico De Play 2 Esse daqui é bom, hein? Need for Speed Motion Baita jogo, hein? Ó, Mario Sunshine Outro Jogaço aí Do GameCube E Spider-Man Joguinhos de Dreamcast O que nós temos aqui? NBA 2K2 Street Fighter 03 Esse aqui é de Playstation 1 E o Sega Rally De Dreamcast Baita jogo, hein? Um Super Nintendo Baby Agora Esse aqui é a raridade Esse é o Super Famicom Baby Junior Júnior Essa versão aqui é bem difícil de encontrar Do Super Famicom Se encontra essa versão aqui Que é bem simples É fácil de encontrar Do Super Nintendo Baby Agora Do Super Famicom É bem difícil Master System Dynavision Dynavision Um Atari ali Outro Dynavision Um Turbo Game Vamos ver o que nós temos aqui Controlezinho do Dreamcast Com VMU Um Mario 3 Um Mario 3 Master System Um Playstation 2 ali Outro Dynavision E esse daqui, gente É um Nintendo 64 Eles são sabores, né? Kiwi Que a caixa dele tá aqui, ó O que nós temos aqui, ó? Temos a caixa do Dreamcast A caixa do 64 Aqui tem mais um Dynavision Extreme, né? A caixa do Master System Aquele que tá ali, né? E a caixa do Mega Drive Enfim, galera Esse foi o vídeo, tá? Tudo aqui vai estar disponível Pra venda Vou fazer os testes em pesa E anunciar tudo Que vai estar disponível Pra venda, tá? Se interessou em qualquer coisa aqui Me manda mensagem aí Correndo que essas coisas Vai rápido, tá? Galera, precisou crescer a coleção Os meus contatos Estão aí na descrição, tá? Agora eu vou sair daqui correndo, cara Que eu tô com medo Falou